Ontem nós tivemos nos despedidos de dois integrantes do nosso ministério, o Jéber e a Helda, que foram embora, foram para Brasília e automaticamente a política dos irmãos podem ver que nós estamos renovados, né? Ontem estivemos lá no Ministério de Madureira cantando e hoje nós temos o prazer de ter conosco o Anderson Braga, que é filho do pastor Anderson Braga, ele vai estar cantando conosco, estamos naquela fase de teste, mas já temos fixa a Sinara Marim que está substituindo a Helda e eu creio que Deus, ele já escolheu as pessoas certas para estarem conosco militando no louvor aqui no Celebrai e creio que os irmãos estão orando porque nós somos o grupo que estamos à disposição da igreja, nós somos soldados, somos servos e estamos prontos para a batalha e nós vamos cantar nesta noite, só um milagre. Glória a Jesus. Todos acreditam que o milagre de Deus está chegando na sua casa nesta noite. Levanta sua mão e comece a adorar o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus isencar Ai-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas-Mas. Amém. 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 de Davi Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia seria a morte mas Jesus lutou minha sorte sou o que vai que estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia seria a morte mas Jesus lutou minha sorte sou o que vai que estou aqui Aquilo que parecia impossível Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída não ter saída não ter saída não ter saída